Olá internautas, o Viva Cultura está de volta de mais uma vez especial. Agora nós estamos com José Eduardo Belmonte, um cineasta daqui de Brasília, que tem grandes promessas para o cinema brasileiro ainda esse ano, em março. Fique ligado. Amém. Mas como é que começou esse teu sonho por cinema, essa tua vontade de trabalhar com cinema? Ixi, começou muito tempo atrás. Começou em 86 em Brasília. Era uma época engraçada porque não tinha cinema em Brasília, mas era muito pouco. Tinha uns atos heróicos do Vladimir e Geraldo Moraes. E no Brasil também não era uma coisa muito comum. Mas eu fui numa mostra em Brasília sobre o cinema fantástico. E eu vi uns filmes que eu achei incríveis. Eu falei, pô, eu quero fazer esse troço de cinema. Eu achei tão incrível isso. E estava chegando no VHS no Brasil, por causa da Copa. E tinha uns amigos meus no Marista, que eu ajudava aqui embaixo no Marista, que tinham câmeras de VHS. Eu falei, vamos fazer uns filmes experimentais, etc. E eu comecei assim. E eu descobri que tinha um curso de cinema no NB, que também era uma coisa que ninguém sabia. Também curso de cinema era uma coisa meio rara. E eu falei, ah, vamos fazer esse curso aqui. E aí as coisas foram acontecendo. Dia 14, para você que é ligado aí na coluna canal 1 do seu Jornal de Brasília, vai estrear o Alemão, o seu último grande projeto. Qual foi o maior desafio em gravar o Alemão? É, dia 14 de março. Eu não esqueço isso. Dia 14 de março. Ah, foi muito... Eu nunca tinha feito filme de ação. Então, filmar tiro, explosão, dublê, perseguição de moto, filme tem em favela, etc. Isso foi muito divertido e muito complicado também, porque exige muito planejamento, né? Mas foi ótimo também. Foi um desafio legal. E filmar em favela foi uma coisa incrível, porque é uma cultura muito rica. E muito distante de mim também, que sou um rapaz de classe média de Brasília, filmar em favela carioca. Então, assim, achei incrível. Mas foi uma experiência muito legal. Como é que foi para juntar esse time de peso de atores, Caio Blah, Cauã Raymond e também Antônio Fagundes? Ah, eu acho que... Acho assim... Eles têm uma coisa de eu trabalhar muito com ator, né? Eu acho que isso me deu uma entrada com essas pessoas que eles sabem que eu sou muito preocupado com a direção de ator, né? Então, eles foram muito generosos nesse lugar, assim. Eles quiseram trabalhar, quando eu falei com eles. Então, convergiu também. Às vezes é Deus, né? É Deus na causa, né? Acho que Deus ajudou aí para ter... Ser só isso, porque tem uma amiga minha, Ingrid Guimarães, que eu vou fazer um filme com ela agora. Ela tem uma frase que é ótima, que Deus que forma o elenco. Então, acho que nesse caso Deus forma o elenco mesmo, porque é só isso para explicar, porque é um elenco estrelar mesmo. É um elenco incrível. Você é brasiliense de coração, você trocaria Brasília para algum outro lugar? Não, é... Assim, eu não consigo morar em Brasília por questões de mercado, de trabalho, né? Eu queria estar mais em Brasília. Mas eu adoro Brasília mesmo. Acho que o único lugar que eu acho tão legal é Montevidéu, porque eu acho também... Tem uma coisa de Brasília também, né? Que é muito plástico, é muito calmo, assim. É um lugar muito... Pé de contemplação, né? Acho muito bacana isso. Então, a gente vai pedir para você deixar um recado para o público que está te assistindo para assistir o filme que estreia agora em março, dia 14 de março, o Alemão. Então, gente, dia 14 de março estreia Alemão, que é um filme de ação sobre a ocupação no Morro do Alemão. Está muito legal o filme, está muito bacana, você tem muitas emoções, você se diverte, você pensa, você vive com aqueles personagens também. Então, não deixe de ver dia 14 de março o Alemão nas telas. Está certo, esse foi o Viva Cultura com José Eduardo Belmonte, um cineasta daqui de Brasília. A gente tem orgulho de dizer que ele é daqui da nossa capital. E confiram, dia 14 de março, Alemão. Legenda Adriana Zanotto